E aí família, tudo verde? Tô de volta aqui pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês. Falei que eu voltaria com informações quentíssimas, então fiquem até o final pra vocês entenderem tudo, tá bom? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Eu vou mostrar pra vocês, gente, como é super fácil e simples de utilizar esse aplicativo. É só baixar aí no seu celular, escolher o seu clube do coração, no nosso caso aqui é o Palmeiras, né? E acompanhar tudo, gente, notícias, jogos, os resultados dos jogos em tempo real, tudo que você quiser saber sobre seu clube do coração. E lembra que eu falei que o aplicativo do OneFootball estava bem completo, porque também estava transmitindo a Bundesliga ao vivo e de graça. Agora, gente, o OneFootball está transmitindo também o campeonato francês, isso mesmo, né? Veremos figuras como Mbappé, Neymar, Neymar que está machucado, precisa voltar, né? É PSG, tudo ao vivo e de graça. Gente, é super simples, é só escolher aqui a partida que vocês querem assistir, né? Clicar no jogo, apertar em Assista e pronto, gente, é só começar a assistir, tá? A transmissão começa 15 minutos antes do jogo, então não percam nada e baixem o aplicativo agora mesmo que tem pra Android, tem pra iOS e como eu disse no começo, é totalmente de graça, belezinha? Então, bora pra mais um vídeo, queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nada, né? Nenhum vídeo novo aqui do canal. Gente, vamos falar sobre Patrick de Paula, tá? E muita gente dizendo que ele pode estar de saída do Palmeiras, mas calma, gente, muita calma, não é assim, tá? Vamos falar também sobre o reforço aí, o Benjamin, né, o novo zagueiro do Palmeiras que acabou respondendo o Abel e vocês vão entender o porquê. E também, será que o Palmeiras pode pedir a liberação dos jogadores? Porque a gente tem Copa do Brasil, jogo importante semana que vem, e alguns jogadores do Palmeiras serão convocados. Eu falei mais sobre isso no vídeo que eu fiz falando sobre a Copa do Brasil. Citei alguns jogadores, né, que nós seríamos nos desfalques ali na defesa, mas esqueci de citar o Everton também. Gente, o Everton também vai desfalcar o Palmeiras. Então teremos Jailson, né, versus Praz. E aí saberemos se o Gagliotti acertou em manter o Jailson e dispensar o Praz. Gente, sou Jailson desde pequenininha, tenho muito cair em consideração pelo Praz, mas isso fica só pela passagem dele no Palmeiras, não quero nem saber, o Palmeiras tem que afundar o gol com o Praz lá, não quero nem saber, tem que fazer muitos gols, sabe? Não tem essa de alisar, não, eu torço pra ele, se eu não estivesse jogando contra ele, é diferente, né? Mas jogando contra eu sou Palmeiras e já era, não tem discussão. É, se você quiser saber um pouco mais sobre a Copa do Brasil, assistam o vídeo que eu fiz hoje mais cedo, beleza? Agora, sobre o reforço que respondeu o Abel, né, o Benjamin, por que ele respondeu o Abel? Porque o Abel, na entrevista, disse que o Benjamin foi uma contratação do Palmeiras. Quando ele foi contratado, o Abel, né, essa negociação já estava em andamento, então não foi um pedido dele. O Palmeiras fechou o negócio, tudo, foi um negócio muito silencioso, ninguém falou sobre, né, uma surpresa. É um chileno, como eu disse, de seleção, parece ser um jogador muito bom, novo, de 24 anos. Mas o que o Abel quis dizer é que vai ser difícil ele ganhar a titularidade, porque nós temos zagueiros muito bons aqui, né? Então vai ser difícil tirar os meninos aqui da posição deles. A gente sabe que tem convocações e aí que entra, né, ele como um reforço, porque ele veio pra reforçar o Palmeiras. Mas tem também o Luan, que às vezes dá uns deslizes, eu acho que o Abel não viu essa parte ainda. Mas, gente, o Luan, junto com o Gustavo Gomes, faz uma dupla muito boa, né? Eu acho que o Gustavo Gomes acaba passando um pouquinho de segurança pro Luan, que o Luan se sente um pouco mais seguro e não deixa ali, não compromete ali a defesa do Palmeiras. Mas o zagueiro, então, o Benjamin, respondeu e disse que sim, será difícil tirar os zagueiros, que ele sabe que vai ser difícil, mas que ele vai buscar o espaço dele, né? Ele, com certeza, quer ter as oportunidades e vai aparecer oportunidades. Tem cartões, tem um campeonato em cima do outro, às vezes um se machuca, como eu disse, tem convocações. Então, com certeza, ele vai ter o espaço dele, mas tem que jogar muita bola, porque eu percebi que com esse técnico tem que jogar mesmo, de verdade, pra ganhar o seu espaço aqui dentro do Palmeiras. E por que isso, Cássia? Por que com o Patrick de Paula tá acontecendo do mesmo jeito? Tudo muito estranho? Vou falar por que tá estranho. Patrick de Paula perdeu espaço, isso a gente sabe, desde quando o Cebola já estava no comando do Palmeiras. O Abel deu uma entrevista, muita gente disse que foi polêmica, eu não acho. Ele é um cara que fala o que tem que ser dito, né? Ele não olha quem tá ali, de quem ele tá falando. Ele fala mesmo sem se preocupar com o que vão achar ou não, e eu gosto dessa sinceridade dele. Ele cita e fala que os meninos estão em evidência, mas ele não olha pra idade, ele olha pro desempenho, né? Pra vontade que o jogador tem dentro de campo. Ele cita o Danilo, cita o Felipe Melo, que vem em bons momentos. E que se o Patrick de Paula quiser também ganhar titularidade, ele precisa mostrar dentro de campo, né? Precisa ter vontade pra jogar. Gente, ele treinou o Palmeiras, acho que já duas, acho que duas vezes, acho que tá sendo a terceira vez agora. Eu acho, gente, que essa informação vem muito além do Abel. Eu tenho certeza que ele, com certeza, ele deve ter visto isso já no seu primeiro treino. Eu acho que só concretizou já o que ele ouviu, que eu acho que veio já do Cebola. Porque o Cebola já estava dando esse chá de banco no Patrick de Paula, que já orientou o técnico. E por isso que ele fala de vontade, desempenho. Porque realmente, nos últimos jogos lá, que o Patrick de Paula foi titular, ele tava bem perdido, sabe? Quando o cara tá desconcentrado. Por isso que ele foi pro banco. Por isso que o Felipe Melo retornou pra vaga de volante. Entende? Então eu acho que essa informação já veio do Cebola, e com certeza ele viu, e por isso que ele falou dessa forma. Agora, gente, não façam tempestade em um copo d'água. Por conta disso, o Patrick de Paula vai sair, né? Vai pegar o chapéu, vai embora, vai pedir pra ser negociado. Não, gente. Ele é um menino novo. Ele teve a sua certa importância já no Palmeiras, porque foi o cara que pegou a bola e bateu aquele pênalti lá contra o Corinthians. Pra mim, se mostrou o quão corajoso ele é, né? Um garoto, chamaram a responsabilidade pra si. Mas ele sabe que ele precisa ganhar o espaço dele. Não adianta ele, ah, vou embora do Palmeiras, vou pra tal clube. Se aqui ele não se empenhar em mostrar o melhor dele, em ganhar a titularidade, novamente. Porque ele é o jogador da base do Palmeiras. Ele foi revelado aqui, e ele tem tudo pra ser muito mais do que ele vinha demonstrando nos últimos jogos. Eu ainda acredito muito no Patrick de Paula. Não acho que ele vai embora, gente. Muita calma nessa hora. Que ele ficou balanceado quando recebeu aquela proposta? Acho que sim. Mas calma, é um garoto novo. Ainda vai ter ali todo um trabalho, toda uma conversa com o novo técnico. E acredito que ele vai sim voltar a ser o Patrick que a gente conheceu. Porque com certeza ele vai querer brigar ali por vaga, né? Com o Felipe Melo, com o Danilo, com o Ramírez. Porque deve estar sendo triste pra ele, né? Ser reserva do Ramírez. É pra sentar e chorar mesmo. Enfim, gente. Era isso sobre o Patrick de Paula, tá? E pra finalizar, gente. Teve, né? Como eu disse pra vocês, sobre a Copa do Brasil aí. O Palmeiras vai ter alguns desfalques. E, gente, o representante do Flamengo vai pedir a liberação do Everton Ribeiro e do Pedro. E, assim, estou na expectativa para que o Gagliotti e o Anderson Barros façam a mesma coisa. Porque se liberarem o Everton Ribeiro e o Pedro, terão que liberar também o Everton e o Gabriel Menino. Principalmente o Everton, gente. Pra muita gente, Jair, isso não passa aquela confiança, né? Então, com certeza, muita gente queria o Everton no gol do Palmeiras pro próximo jogo contra o Ceará. Primeiro jogo, na verdade, né? Da Copa do Brasil, aí das quartas de final. E vamos ver se vai poder acontecer essa liberação, tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras. Eu trago informações pra vocês depois mais detalhadas sobre isso. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Deixem a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante, tá? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê aí durante a semana. Qualquer nova informação, eu tô aqui de volta. Corro aqui pro canal. É isso por hoje. Até mais. Deixem o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Me sigam nas redes sociais, que tá aqui embaixo, tá lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Um beijo, até mais. E avante, palestra.